gente essa aqui ó que eu vejo que maravilha é um tanco combustível né cortei fiz um escritório fiz uma tampa ali no escritório aqui ó aqui na minha prioridade recebi mais de 15 mil pessoas mas o problema não é isso não o pau caiu e minha trans acabou aqui ó aqui tá vendo aqui olha lá mesa e cadeira de pneu aqui ó aqui na minha prioridade foi derrotizado 3 mil pneus uma casa de leito pet com 3.500 garrafa pet aí vocês podem ver aqui ó murdo de arrinha na escada tá vendo mas o problema não é isso não cara o problema que a minha trans acabou meu pau caiu o pau caiu vou mostrar pra vocês o pau caiu aqui ó mesa e cadeira de computador tá vendo aqui ó aqui ó mesa e cadeira de vaso tá vendo aqui mesa e cadeira de vaso sanitário e também tem isso aqui ó tem novidade aqui ó aqui ai meu deus tá vendo aqui esse aqui rapaz que é o mijador de mulher a mulher encaixa o colchão aqui ó ó colchão aqui ó e faz mija aqui cara é o mijador isso aqui isso aqui que é o meu esforço a bunda e minha traseira usava cara a minha avó usava aqui ó tá vendo que esse aqui é da deco ó da deco que que é isso aqui ó tá vendo aqui é da deco ó ai meu da deco isso aqui tinha três registro aqui com um com coisagem diferente aqui tá vendo aqui que eu tinha um chaparinhozinho aqui de de sete furinhos aí conforme abrir pressão e que pressão e quente aqui é três registro esse registro aqui eu vendi cara é banhar da ouro mas para que aquilo ali que ele tinha nos banheiros banheiros e aí as pessoas usavam nos banheiros aquilo ali tem mais ó tem 60 anos aquilo ali ou mais aí nos banheiros da mulher tinha que ir já pensou hoje cara hoje as meninas de 35 anos se vestindo no banheiro e sai correndo pensando que é instrumento do diabo mas nem não cara nem não cara é o meu fuça bunda usava lá na minha traseira aqui ó porque a lá minha transa aqui ah porque o pau caiu aqui o meu pau caiu aqui ó pau pau não paineira 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 é ela tá vendo lá deu bicho deu bicho no pau caiu ah meu velho deu bicho no pau e acabou minha transa aqui ó isso aqui é a transa aqui ó por causa de que eu me expulso transava isso aqui ó transava 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 aqui ó ó isso aqui é a transa e essa transa nós cortava aqui igual eu cortei aqui ó e nós vendia aqui no meu pedaço passou mais de 15 mil pessoas e nós nós tinha mais de 400 tipo modelo artesanato aí aquele pau ali deu bicho no pau e a nossa transa acabou ai meu velho deu bicho no pau e a transa acabou ai ó entendeu então tem tudo aqui aqui ó agora minha esposa está começando a transar aqui ai meu pau caiu né meu velho 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 o pau deu bicho e a transa acabou né Tá vendo aqui? Ai meu Deus, já começou a transar aqui Isso aqui vai começar, só daqui, rapaz Isso aqui vai ficar bom daquele jeito que tá lá Dez anos, dez anos, de muito esperma Muito esperma sozóide, muito esperma sozóide Tá vendo aqui? E ele tem vergonha Já levanta, já levanta a perninha Ah, mas o problema dele é que tá num saco aqui Tem três ovinhos, tem três ovinhos aqui, ah, um ovinho aqui, né?